Música Muito boa noite a todos, estamos no ar com mais uma edição do Café na Pola Kitos Café com entrevista aqui na Pola Kitos, que sempre recebe convidados especiais Eu, Walter Santos, primeiro venho tomar um caputino, convido, claro, nosso convidado especial a provar um caputino E depois a gente vai explorar o nosso convidado com as novidades que ele tem aqui do setor de tapas Setores econômicos, setores de desenvolvimento aqui dentro da Pola Kitos Hoje eu, Walter Santos, tenho a felicidade, a honra de receber Bruno Coutinho Agricultor, produtor rural dos mais conhecidos aqui na região Que tem duas novidades A primeira é um evento que a gente vai falar aqui na edição de hoje E a segunda é um novo ramo que o Bruno Coutinho está entrando, gerando empregos Fomentando a economia local que ele vai nos contar por aqui Bruno Coutinho, quanto tempo? Estava feliz de receber Bruno, primeiramente, como é que está o caputino que a gente está oferecendo? Voltaire, boa noite aos amigos da Lagoa TV 10, 10, a Pola Kitos está de parabéns, um café excelente Fazia muito tempo tomar um café de tão bom gosto Esse é o primeiro recado, gostou mesmo? Muito bom mesmo, Walter Gostou da estrutura aqui? 10, tinha um lugar muito aconchegante, pode trazer família, muito bom mesmo local Bruno Coutinho, nós temos algumas novidades a passar para o setor tapense Para o setor aqui da região Isso porque já te tornou uma figura conhecida Foi nosso comentarista na Copa do Mundo Durante a greve dos caminhoneiros Foi um importante comentarista aqui na região Fomentou, teve coragem de enfrentar a situação E falar o que muita gente tinha vontade de falar, mas não dizia Primeiramente, tem uma novidade Um evento que tu vai fazer agora para o mês de novembro Explica para nós esse evento Inclusive entrando como parceiro aqui, a Lagoa TV vai divulgar esse evento Como sempre fez nos seus eventos de moto, sempre um sucesso Nos explica como é que vai ser esse evento Já para convidar o pessoal já ir se ambientando também Walter, o evento vai ser da seguinte maneira Dia 24 e 25 de novembro A gente vai ter um torneio de vaca mecânica lá na cancha Daqui a gente agora está com uma cabanha de cavalos crioulo A gente fundou ela há pouco tempo agora Cabanha Capão dos Guapos A gente está com uma parceria junto com o pessoal da Trajano Silva Adquirimos já oito éguas Que estão prenhas de cavalos famosos E vamos começar com uma caminhada Bem árdua e grande A caminho do cavalo crioulo A gente contratou um domador Montamos um centro de treinamentos e hotelaria também Então, Walter, é um caminho novo que a gente está chegando Vamos explorar ele E eu acho que é muito bom para a cidade também Porque a gente vai também trazer eventos Trazer pessoas de foras também para competir A gente está com a ideia de fazer uma classificatória do freio aqui em Tapes Entendeu? Então vamos... Um projeto bem ambicioso Dá para dizer então que a Fazenda, Manoel Pérez, Bruno Coutinho Estão inaugurando essa cabanha aí nos próximos dias Nos próximos meses Comunicar aqui para as nossas 20 mil pessoas que assistem a Alagoa TV Isso é uma novidade aqui do município Com certeza, Walter É uma novidade que está chegando aí E alguém que tiver interesse em adquirir cavalos Alguma coisa A gente está com todo o plantel completo já A gente adquiriu já coberturas de alguns cavalos Muito famosos Como Campana Farrapo J.L Hermoso Os cavalos valiosos Que valeram 5, 10 milhões de reais A gente está com parceria nesses cavalos também Eu acho que é um caminho novo o cavalo crioulo Um caminho que a gente sempre gostou E agora com a parceria desse domador que eu trouxe de fora Um cara bem estruturado Tomou agora vários cursos Eu levei ele para ser treinado pelo Júnior Chileno O maior domador do estado que já teve Um cara que foi campeão Que sempre bota 4, 5 cavalos na final do freio de ouro E a gente é muito amigo meu E ele montou essa ideia Vamos montar uma cabanha Vamos investir E a gente está com essa parceria fechada aí já E se Deus quiser vai colher muitos frutos ainda Qual é o contato? Por exemplo, a gente tem muitos produtores Muita gente do Brasil inteiro Do Rio Grande do Sul inteiro que nos assiste Principalmente ligado ao setor rural Por a cidade ter nesse fomento da economia Justamente uma de suas parcelas de desenvolvimento Qual é o contato para o pessoal já saber os cavalos que vai ter Entrar em contato com o evento Qual é o WhatsApp que a gente pode colocar aqui embaixo da tela? Volteiro, pode entrar em contato direto com o WhatsApp meu Que é o 997-5754-544 A gente pode entrar em contato E a gente tem a disponibilidade de qualquer quase cobertura de qualquer cavalo A Trajano Silva com a parceria com nós Disponibilizou a cobertura de animais Como venda de éguas com prenha, éguas vazia Cavalo para laçar Então, eventual opções Temos a disponibilidade de alguns cavalos Que a gente já está chegando na fazenda Que vai ser de propriedade de parceria Que nós temos com alguns criadores Que a gente disponibiliza para venda A pessoa que daqui a pouco quiser andar também na fazenda pode ir Então, a gente está montando uma parceria muito interessante Ou seja, mais um tapense de destaque Inaugurando uma nova cabanha Lá na fazenda Manoel Peres E a expectativa do negócio, a expectativa do evento, Bruno? Olha, Volteiro, a expectativa é muito boa A gente está em contato já com o estado inteiro A gente está fechando parceria com algumas outras cabanhas já também Que estão mandando, inclusive, animais para nós Porque nós estamos com um domador muito bom na nossa região aqui Que já está explorando esse ambiente Que é modificando o caminho da doma Que se diz Antigamente, isso levava um ano para domar um cavalo Hoje a gente tem cavalo aí com quatro meses já pronto Por quê? Porque a doma se avançou junto com os animais Morfologia, sangue, foi melhorado A tecnologia entrou no campo, Volteiro, para ser explorada Como qualquer outro negócio O negócio hoje que não se usa a tecnologia não anda mais para frente E é o que a gente está procurando também Um caminho que vai ser árduo, mas bem simples para nós Que a gente quer trabalhar de coração E é o que a gente gosta de fazer, né? Para encerrar essa nossa entrevista comercial aqui, Bruno Já dando boas-vindas à tua volta na telinha O pessoal já estava com saudades Quando eu digo pessoal, é toda a população Homens e mulheres, né? O pessoal já estava com saudade do nosso grande produtor rural Que se posiciona bem sobre futebol, política Gosta de entrar numa polêmica mesmo É bom de latim, é bom de comunicação A expectativa para os produtores de arroz aqui em Tapes A gente sabe que o nosso segmento e o nosso desenvolvimento Ainda depende do setor arrozeiro Temos muitos produtores aqui em Tapes Bem combatentes, qual a expectativa lá na Fazenda Manoel Pérez E a tua expectativa, porque ainda segue atuando também Nessa área na produção de arroz, Bruno? Olha, Valter, um caminho que está cada dia mais complicado A produção de arroz, nosso custo que a gente tinha em torno De R$ 39 a R$ 40 a saca para produzir Hoje está chegando a R$ 50, Valter E vendendo a R$ 36, então quer dizer assim O produtor rural, como eu volto a dizer, está pagando para trabalhar Está pagando para trabalhar, é uma situação bem complicada, né Bruno? Se não tiver algum, o próximo governo que entrar Independente de quem for, não tiver uma queda brusca no valor Principalmente do nosso combustível Que é o que sustenta a nossa lavoura hoje Porque eu digo assim, a gente tem que comprar adubo A gente tem que pagar funcionário Mas o maior gasto ainda que eu acho na produção É o combustível, porque a gente depende de tudo O adubo para chegar na fazenda, ele vem com combustível A semente para chegar na fazenda, ela chega através de combustível Então eu digo, se não tiver um governo que vai baixar esse combustível, Valter A gente provavelmente nos próximos 5 anos O Brasil vai virar uma segunda Venezuela É bem complicado o relato aí de quem vive na pele O campo, a produção e a plantação Para fechar essa entrevista comercial, então Bruno Aqui diretamente da nova Polakitos Tomando um grande caputino Faz novamente o convite A gente vai bolar já também Todo o planejamento, vai bolar esse comercial Para bombar nossos programas Para vender realmente essa imagem E trabalhar esse seu sucesso O sucesso do Bruno também é um sucesso nosso A gente tem essa parceria Conheço o Bruno desde os meus 5 anos de idade Onde fui colega do Bruno no Jardim de Infância Com a querida professora Cláudia Mendes De lá começou a nossa amizade Bruno, reforça para nós aí O convite desse evento Data e local desse evento Que pega principalmente os apaixonados por cavalo Voltero, vai ser dia 24 e 25 de novembro Na cancha Manuel Pérez Está todo mundo convidado lá para um grande evento Está aí E a gente mostra imagens Fecha com imagens realmente dos melhores cavalos crioulo A imagem desses parceiros aí do Bruno Nessa edição aqui do programa Lagoa Mais Do quadro especial Café com Entrevista Aqui na Polakitos Que sempre traz convidados especiais Nós estamos tentando fechar aí com Maurício Saraiva Nas próximas edições Ele que conhece Taps É muito amigo aqui da família do Roger e da Valéria Diversos convidados especiais E hoje recebeu aqui O polêmico, mas verdadeiro Bruno Coutinho Nosso produtor rural Bruno, muito obrigado aqui pela entrevista Sucesso, nós estaremos lá Cobrindo e também te dando todo o suporte Para que tu atinja cada vez mais pessoas Nesse novo negócio Obrigado Volteiro, agradeço ao pessoal da Lagoa TV Por esse espaço também E vamos seguir essa parceria Que eu estou voltando de novo É, ele está voltando Eu avisei, né Eu avisei ainda nos programas Que depois da plantação Esse homem sai da lavoura E vem com uma sede para a cidade, né Bruno? E isso que é importante Bruno, uma boa noite a todos E dá uma boa noite aí A todos os tapês, camaquês E principalmente os moradores da região Boa noite a todos Obrigado aí por esse espaço Fechando com o Caputino Pô, toma agora o Caputino Eu já tenho habilidade Aqui ó Eu já tenho habilidade Enquanto o Bruno fala Eu faço a entrevista Eu já tomo todo o Caputino Agradeço também ao nosso Ronaldo Castilhos Nosso cinegrafista Editor da edição de hoje Que também está aqui conosco Trabalhando nessa edição aqui Do Café com Entrevista A todos uma boa noite E nós voltamos no próximo sábado Sempre nove horas da noite Atualizando as informações Com essa grande audiência Que temos aqui no programa Lagoa Mais Programa de entrevistas De novidades empreendedoras Aqui da cidade de Tapes Bem como de toda a região Movelaria Campos Você planeja Nós executamos Móveis sob medida Para sua casa Trabalho e dia a dia Com qualidade Primeira linha Ambientes que refletem Sua personalidade Quer conhecer mais? Siga nossa página Facebook.com Barra Contato Movelaria Campos A sua casa vai ficar Ainda mais linda Com a Movelaria Campos Melhore sua alimentação E tenha mais qualidade de vida Marque agora mesmo A consulta com a nutricionista Letícia Almeida Agendamentos Ligações pelo WhatsApp 99695 0725 Chegue no seu peso ideal Com saúde e boa alimentação Procure a nutricionista Letícia Almeida A padaria e confeitaria Polakitos Agora está de casa nova Vai ficar localizada na Avenida Assis Brasil Um prédio amplo Atendendo o Tapence Com o mesmo carinho E com a mesma dedicação Um novo prédio Mas com o mesmo estilo E o mesmo carinho Com os Tapences A partir de agora Quem sofre com dores nas costas Dores na coluna E dores de cabeça Pode procurar o quiropraxista James Bauer Ele está anunciando um novo consultório Que vai funcionar diretamente No Pontal Center Prédio Ao lado do Parador Pub Na rua do Ministério Público E do Fórum Passe agora mesmo E marque uma consulta Anote o telefone E o WhatsApp 99677 8480 Passe agora mesmo 10 minut Christians 4 lustros Que vai funcionar Que vai funcionar Que vai funcionar